Eu estava meditando na Palavra de Deus esses dias e vários dias consecutivos na mesma palavra e eu vou dar até uma tarefa para vocês hoje, para vocês praticarem durante essa semana, para o seu crescimento espiritual. Lá em 2 Timóteo capítulo 3 fala assim, olha Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, agora presta atenção gente, presta atenção nessa lista que Paulo deu sobre o tipo de homens, o tipo de pessoas que existirão, que nos rodearão e esse é o momento, esse é o momento de entendermos, olha só, ele fala para prestar atenção porque sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos duros, porque haverão homens, olha só, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, gente quando eu comecei a ler, meditar nessa palavra, eu fiquei assim, meu Deus, vocês perceberam a lista que ele se deu ao trabalho de descrever, a lista de coisas, porque você pensa assim, a cada coisa dessa, se você falar assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, se você ler toda essa lista e você não atentar para o que cada uma dessas coisas querem dizer, você não vai tirar proveito, primeiro porque você precisa observar se você não anda rodeado de pessoas que tenham esse caráter aqui, e a segunda coisa é muito importante também, você precisa avaliar se você não tem sido uma pessoa que pratica essas coisas, que tenha esse caráter, então você vê como é importante como é importante você meditar na palavra de Deus, como é importante você entender o que Deus quer de você aqui, Paulo está nos deixando claro o que Deus quer da gente, ele quer que a gente se afaste desse tipo de pessoas, você que fica aí às vezes lendo ou vendo mensagens de pessoas que só tem ódio dentro de si, só tem raiva, só tem, você vê que a mensagem que elas têm para passar é só para falar mal, aqui ó, olha aqui, onde que está aquele que não tem amor com, sem amor para com os bons, você presta atenção nisso, presta atenção se você não está fazendo justamente o contrário do que ele está nos falando aqui, porque ele fala destes, afasta-te, agora presta atenção se você também não tem sido uma pessoa amante de si mesma, amante de si mesmo, o que é ser amante de si mesma? Amante de si mesma? pensa só, coloca sua cabecinha, é aquela pessoa que ela é egoísta, ela só pensa nela, tudo se revira ao redor da vida dela, olha, toda sua preocupação é ali com a sua caixinha, a sua vida está dentro de uma caixinha assim ó, e tudo que você pensa, tudo que você é só dentro daquela caixinha, você só pensa em você mesma, você só pensa nos seus, nas suas preocupações na sua vida, ou seja, você não tem a preocupação para com o próximo, em ajudar ou em passar aquilo que Deus te dá, você é egoísta, você vai guardando tudo, sua vida está mudando, você está sendo abençoada, você não leva para outras pessoas, ou seja, você se torna amante de si mesma, ou no sentido claro da palavra, aquela pessoa que ela é muito, muito vaidosa, ela é muito, sabe aquelas pessoas que só gostam de ficar tirando fotos dela mesma, sabe aquele negócio de selfie? Você só fica tirando fotos de você mesma e você fica cultuando você mesma, é o seu corpo, é a sua pele, é o seu cabelo, é tudo que você pensa, e você também se é amante de si mesmo, então, isso é importante que venhamos a avaliar, se estamos saindo da linha, está aqui o guia para que não venhamos nos perder, avarento, você sabe que ia ser uma pessoa avarenta? Então, avalia, será que você tem se apegado excessivamente ao dinheiro, às riquezas, à cobiça, às coisas que você quer, você quer tanto, você quer tanto essas coisas que você tem colocado os meios para chegar lá acima de tudo, então, você se torna uma pessoa avarenta, olha só, eu vou dar a tarefa dessa semana, a tarefa dessa semana é você meditar, cada um desses defeitos aqui, olha, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, você vai meditar em cada um, vai procurar no dicionário e você vai deixar Deus falar com você, quando você for meditar, medite em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 já, e cada uma dessas coisas, um dia da semana você vai pensar, você vai avaliar, será que eu sou uma pessoa avarenta? Será que eu tenho sido presunçosa, soberba? Será que eu tenho sido desobediente, ingrata, profana, irreconciliável, caluniadora, intemperante? Então, fica aí a tarefinha para essa semana, vamos meditar na palavra de Deus, entender o que Deus quer da gente, que é tanto se afastar de pessoas que praticam essas coisas, como também, se percebemos isso na nossa vida, deixar tudo isso de lado também, tá bom? Bom, chegamos ao fim da nossa programação por hoje, mas amanhã estamos de volta com mais de Mulher para Mulher, até lá, tchau, tchau.